Se for magrinha eu me amarro no pique que eu passo mal Naquele pique magrinha gostosa, xerê com a fruta, ela já aguenta pau Peração, papinha, safada, naquele pique não sobe Você gosta de livros e um cinema Mas no fim de semana tem minha peladinha Você sempre prefere algo casual Pra mim não é normal Mundos distintos Vou te emprestar os meus olhos Você vai perceber como teu sorriso é lindo de se ver Você nem tem noção Meu jeito insano se rendeu ao teu Eu virei refém desse amor e eu Confesso a você 今日だって笑う 笑う 泣いちゃう 僕を隠すために笑う 言えないことは言えないでいい 僕を隠すために笑う 言えないことは言えないでいい Teu amor éからからくなれるのかな fühまぃ Sou tudo largado, ela é toda discreta Eu falo tudo errado, ela é toda correta Eu ando de busão, ela de motorista Eu curto nathuts, ela curte anita Enquanto eu viajo pra casar de praia com os amigos Ela viaja com as amigas, busca dos unidos Mesmo com toda diferença, não deu pra evitar Só foi beijar a boca dela pra eu me apaixonar Pra eu me apaixonar O coração do maloqueiro se apaixonou Pela princesinha filha do doutor Que ela vai gravar do tempo, só por dentro da pó Eu tô no baile, para a fã envolvida Ela fez filha numa roca de bandido Mas a farra é a boceta, não quer ser da pó Que ela vai gravar do tempo, só por dentro da pó Senta, 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 senta a maçã no piro Mas foi só a porta fechar Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro perdidos de amor Eu vou ser o Mariela 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 Júlia do caralho Ô porra Aquela trem de imitar a namorada Ai amor, para de me gravar Sai, eu tô sem maquiagem Sai, sai, sai amor Sai, eu tô sem maquiagem O que foi amor? Vai caralho O que foi amor? Opa, ela da puta O que foi amor? Amor Você me ama Eu te amo Amor Eu também te amo O que foi amor? 15 e 15 amor Eu te amo Eu também te amo Não, porque Aí aquela Eita Não, porque naquele dia lá Que eu saí com aquela vagabunda Tu não acredita o que ela falou amor O que ela falou? Não, não Deixa, deixa Oxi amor O que ela falou? Não, não fala nada não Oxi, o que ela falou? Não, não Ela falou nada não Oxi, tu começa e não termina Olha o cabelo amor Como tá lindo Ó amor, comprei esse acus aqui Ah, que lindo amor Quanto foi? Foi 3 mil amor Ah, não acredito amor Que você tá gastando dinheiro Com besteira de novo Oxi amor Tu como um PC desse nem usa? O dinheiro é meu Ai, para amor Tô ficando com tesão Amor Te amo amor Te amo Te amo Oxi amor O que foi amor? Nada, nada Nada, nada O que foi? É eu, te amo Ô amor, você joga aquele jogo em tua celular? Toma Valeu Oxi amor Não sei dar mais atenção a esse lado que a minha amor Tudo bem, tudo bem Amor, tô com fome Quer comer o que amor? Não, o que você quiser eu quero Ah, eu pedi um BK aqui Ah não amor, eu quero um Mac O que é isso amor? O que é isso amor? 56, 57, 58, 59 Ai, eu danço muito, né? Meu amor Eu danço muito O vídeo é o seguinte Eu sou uma mulher Não sou eu Eu vou dar em cima de você Mas não sou eu Entendeu? Não é sua namorada Vou dar em cima de você Fica aí Traduz agora Hã? Só traduz agora o que tu falou Eu vou dar em cima de você Só que eu não sou sua namorada Eu sou outra mulher Entendeu? Não, você é minha namorada Não, mas do vídeo Eu não sou sua mulher Você tá querendo terminar comigo? É isso? Vai tratar do personagem Vai Oi gatinho Tá solteiro? Por que você não tá falando nada? É, eu tô concentrado no log Oi gatinho Tá solteiro? Tá sol... Tira o fone Tá solteiro? Tá solteiro, né? Porra, tem um enx... Não vai, não vai, loira Safado E bota a jaca Pra tremer Quero ver tu balançando Quando o grave bater Toma, toma, toma Toma, toma Toma, vai Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, vai Guarda aqui, véi Peraí, cachorra Tem um esquadro aqui, bro Oi gatinho Eu sou gamer, véi Eu já falei Gatinho Que porra de mulher Mulher não vai me ajudar Em pegar mestre, não Eu te ajudo Oi gatinho Ó, tô aqui Relando pra você, ó É? Que pena, né? Faço 50 conto Putz Por você eu faço 30 Então deve tá Foloto pra casa Você tá barato Oi gatinho Isso aí é difícil Gosto assim Oi gatinho Oi gatinho Solteira? Faço Que porra é? Oi gatinho Tira essa música Tira essa música Matinho Peraí, peraí mulher Eu tô assistindo Vídeo educativo aqui Tinha Tá solteira aí? Nossa, ele é musculoso Eu sei Eu sou muito gostoso Pra você Pois é, isso é muito gostoso Só isso é pra você Quero ficar contigo Oxi, todas querem Ainda bem que só a minha namorada me tem É, que... Tá solteiro? Não Tá não? E pra mim? Eu falei não Eu vou cair Foda-se, rapariga Lindo Faz por 50 Véi, não Não dá Olha os meus movimentos Você gosta, né? Sua namorada não tá fazendo nada Sou melhor que ela na cama Sabia? Ainda bem que eu não tô na cama Eu tô numa cadeira Na cadeira eu também sou melhor que ela É? Tá bom É Porra Eu tô numa cadeira eu também sou melhor que ela Eu tô numa cadeira eu também sou melhor que ela